É, dá essa sensação mesmo, no imaginal sensorial, né, então faz muito sentido aquele primeiro áudio hoje que você mandou, né, que nós recebemos uma educação desde lá então de um nome, bababá, bababá, nome, bababá, bababá, bom dia, tal, 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 e a coisa foi condicionada dessa forma. Então depois que a percepção, então, alguma coisa, uma inteligência aí, uma percepção chegou, aí ficou esse, vamos dizer que o looping é do imaginal, o looping é dentro, cara, não é o looping aqui fora, aqui fora a coisa rola, entendeu, porque mesmo a nível intelectual, você sabe que tá tudo modificando, tá tudo mudando, as coisas não são as mesmas, bababá, 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 só que o looping é dentro, o looping é do imaginal, o looping do sentimento, cara, o looping da sensação, né, o looping do pensamento, esse é o looping, cara, pelo menos é isso que é aqui, esse é o looping. É exatamente isso que eu quis dizer no áudio, quando eu digo que inicialmente as falas do guru, eles dão uma euforia pra você, porque ele tá apontando que a coisa é falsa lá fora, então é um problema que ainda não é visto, que é o próprio looping do imaginal sensorial, sensorial, que tá causando toda a adulteração da percepção da realidade. Então, com a fala desses gurus, você ainda fica se narcotizando e não percebendo a exata natureza do conflito humano. Então, você fica lá falando do que tá ocorrendo fora, do que tá ocorrendo em outras dimensões, ascensionadas, você fica falando esse monte de coisa aí que também é delírio da mente, também é produção do imaginal, não tem vivência real ali. Aí, quando tudo isso se mostra vazio e que você para de correr atrás de doações psicológicas de fora, é que você consegue perceber níveis mais sutis de ilusão criadas pelo imaginal. Aí você percebe que tudo que tá ocorrendo é dentro do próprio imaginal. É o próprio imaginal que tá criando esse leve desespero e que pede que lhe tire daqui, que lhe tire daqui. É percebido isso. Isso leva mais fundo na sensação de impotência. O intelecto vai cada vez mais percebendo os próprios jogos ilusórios que ele cria através do imaginal e do sensorial condicionado. independente de você estar ou não falando sobre o que tá aí no externo, sobre a política social, tudo isso tá dentro do mesmo looping. É o mesmo looping. O que tá aí fora tá sendo feito dentro do próprio processo de tentar encontrar o bem-estar através de coisas efêmeras, ilusórias, que é a construção do looping. Esse looping do imaginal aí não apresenta nada com real significação, continuidade, nada perene, nada eterno, nada sagrado, nada incondicionado. Isso que tá aí, tudo que tá postulado não tem como apresentar esse real bem-estar. Não tem. Esse bem-estar que é encausado. Ele não está condicionado a nada que é temporal. O que é da estrutura é temporal, é efêmero. Se torna entediado inevitavelmente. Se torna absolutamente entediante. Tem que ser algo além do que tá aí estruturado. O que tá aí estruturado, a gente percebe como algo forçoso, entediante. Não tem um real sentido. Não produz real gratificação. O que tá dentro da estrutura, tanto pessoal como social, e o social é uma somatória de estrutura pessoal, não resolve, não produz bem-estar, não produz unidade, não produz comunhão, não produz liberdade, não produz felicidade, produz só euforia rapidamente entediante. O que tá na estrutura é dual, é bipolar. E nesse ponto do processo de descondicionamento, esse descondicionamento que apresenta pra estrutura o seu próprio mecanismo de funcionamento, nesse ponto a estrutura já percebeu que dentro da estrutura que ela mesmo é, e na projeção de si mesmo nessa estrutura da sociedade, ela não vai ter sentido. Então, ela percebe que precisa, que algo pra ter sentido tem que estar fora da própria estrutura. Então, não é um absurdo. Aqui é lucidez se instalando. Porque a própria estrutura percebe que dentro de si mesma e dentro da estrutura compartilhada social, não tem essa lucidez, não tem essa beleza, não tem essa naturalidade, não tem essa espontaneidade, não tem a genuína criatividade que faz sentido, que apresenta algo pra futuras gerações. Então, nesse momento profundamente solitário do processo de descondicionamento, o que resta pra nós é apenas observar de modo passivo e não reativo todos os jogos da própria estrutura, diante da sua percepção de oco, diante da percepção da qualidade insatisfatória do próprio sentir, diante da percepção da impotência de transcendência, da impotência de uma percepção altamente lúcida, supremamente lúcida, é o que fica. Fica esse perceber de momento a momento o que o imaginal sensorial produz de modo bem insatisfatório e todas as sugestões que ao momento da própria sugestão já é percebida como falso pra tentativa de transcendência desse oco, dessa inquietude, dessa limitação de percepção da realidade. Tchau. 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 Tchau.